Gente, ano novo começou e aí a gente sempre faz aquelas metas de mudança de vida. Eu espero que uma das suas metas seja de ter maior hábito de leitura. Você sabia que as pessoas que são milionárias, elas leem em média 80 livros por ano? Pois é, galera. Então a gente precisa ler bastante se a gente quiser aumentar os nossos ganhos. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês aqui de livros que eu acho, que eu compartilho com as pessoas, que eu acredito que serão muito úteis pra você se você começar a usar. Vem comigo aqui. Um deles que eu quero falar pra vocês, inclusive ela tem até uma palestra no TED Talks que eu adoro, é da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Gente, eu ganhei esse livro da minha filha e eu amei esse livro, porque ele simplesmente vem mostrando pra gente que a gente não precisa o tempo todo estar perfeito, ser perfeito, que a gente não precisa ficar mostrando pra todo mundo apenas perfeição. Ele é um livro assim que, ela até fala algumas coisas aqui, olha, viver é experimentar incertezas, riscos e expor exponencialmente. Isso é vida. Às vezes a gente passa uma vida com medo, porque e se eu fizer e não dá certo? E se eu fizer e der errado? Ou a gente sempre tá com aquele receio, mas se eu for fazer, vai dar errado. A gente já pensa desse jeito o tempo inteiro e aí a gente não se arrisca e acaba que a gente passa a nossa vida sem vivê-la realmente. A gente fica sobrevivendo, né? A gente passa por essa terra aqui sem viver intensamente aquilo que a gente quer, né? Sem experimentar todas as coisas. Então, esse livro aqui, gente, eu adoro, adoro ele, porque ele fala realmente sobre fugir de sentimentos como mágoa, medo, decepção, você abandonar esse tipo de sentimento e você agarrar coragem, né? Ter aquela coisa, não, vou fazer. E ainda que eu erre, qual é o problema? O que que tem problema de errar? Qual que é o problema de errar? Ninguém aqui é perfeito, né? Nós somos seres humanos, fomos criados pra isso mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena você ler. É um jeito até de desenvolver mais inteligência emocional. E olha, uma coisa que eu vou falar pra vocês, inteligência emocional é muito importante nos dias de hoje, tá? É uma coisa que faz muita diferença na hora de você conseguir um emprego, de você empreender, de você ter um trabalho. Então, bora aqui. Outro que eu amo, e eu já li, assim, acho que ele umas três vezes, ele é completamente riscado esse meu livro, é do John Maxwell e do Jim Dornam. É um livro que chama Liderar é Influenciar, né? Mostrando quais são as características de um bom líder, como que um líder ele faz pra poder estimular a sua equipe, pra poder inspirar a sua equipe. Fala de várias coisas, olha lá, fala de checklist de influência. E meu livro é bem riscado mesmo, gente. Vocês olharam aqui, ele é todo pintado, ó, todo marcado, porque eu realmente estudei esse livro, assim. Adorei a mensagem dele, né? E tem muitas coisas, assim, que ele fala, que às vezes você tem medo, né, de... Ah, mas eu vou, por exemplo, vou começar um negócio como a do Terra, que, na verdade, eu não sou chefe de ninguém, eu sou líder, né? Eu, na do Terra, não sou chefe de ninguém, eu não sou patrão, eu não dou ordem, eu não posso obrigar ninguém a fazer nada. O máximo que eu posso fazer é influenciar as pessoas. Só que você sabia que todos nós somos capazes de influenciar alguém? Tudo depende de como a gente manifesta essa influência, de como a gente fala, de como a gente se porta. É lógico que se eu quiser influenciar com desânimo, né, sem mostrar felicidade com aquilo que eu faço, sem mostrar, assim, nossa, eu amo isso que eu faço. Realmente, a gente não vai conseguir influenciar as pessoas ao nosso redor a querer aquilo que você tem que oferecer. Então, não importa a sua profissão, não importa a sua posição social hoje, na verdade, um recado que eu quero te dar, não importa onde você está hoje, não importa o que você está fazendo hoje para mudar a sua história para amanhã, porque as suas escolhas determinam quem vai ser, quem você vai ser, aquelas que determinam o seu destino. Então, adoro esse livro, muito bom. Então, se você não leu ainda, fica a minha dica aqui para você. Outro autor que eu amo, e ele eu sigo nas redes sociais, assisto um monte de coisa dele, é o que escreveu esse livro aqui, Geração de Valor, que é o Flávio Augusto da Silva, quem não conhece a história dele. Esse homem, assim, eu admiro muito o impacto que ele tem e o propósito de vida dele, tá? Ele realmente hoje é uma pessoa que não precisava mais se expor nas redes sociais, ele não precisava fazer o que ele faz, só que ele faz para ajudar a transformar a vida das pessoas. E realmente eu sinto que ele faz isso. O Flávio Augusto, ele nasceu no Rio de Janeiro, cresceu na comunidade de Irajá, a gente sabe que é uma comunidade pobre, e ele conta, inclusive, a história aqui nesse livro, ele conta que quando o ponto, assim, dele, de querer mudar a vida dele, ele estava andando de ônibus, né? E nesse ônibus, ele lá apertado, indo para o trabalho que ele gastava duas horas para ir, duas horas para voltar, todo mundo suando, ele pegou e falou, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero mudar, eu quero poder andar com o carro que eu quero, eu quero poder viver uma vida de sonho, né? Poder viajar para onde eu quero. E foi ali que ele tomou a decisão de transformar a vida dele. E hoje o Flávio Augusto é o que ele é, né? A gente foi dono da WhatsApp, foi dono de um time de futebol nos Estados Unidos, ele é dono da escola Geração de Valor, é um dos sócios da Counter Business, né? Que hoje tem um monte de aulas e cursos sobre liderança, fez agora até há pouco tempo o Powerhouse, né? Sócio do Joel Jota e do Caio Carneiro no VendeC, que ensina sobre vendas. Aliás, ele fala muito isso, né? Se você quer ficar rico, você precisa aprender a vender. E o brasileiro tem dificuldade em vender, então se você quer ficar rico, quer mudar a sua vida, bora começar a aprender a vender e começa a ler isso aqui. E uma coisa que eu gosto muito, ele já começa aqui, olha, atrás, ele fala assim, olha, desde que as pessoas nascem, são treinadas para agir de acordo com o senso comum, ou seja, ensino convencional, e elas estão sempre buscando segurança e não liberdade. Quando eu li esse livro, eu falei, gente, que legal isso aqui. As pessoas buscam segurança e não liberdade. E na verdade não existe segurança, porque tudo pode mudar, ó, de uma hora pra outra. Ah, mas eu vou arrumar um emprego. Não tem segurança porque você pode ser mandado embora. Ah, eu vou prestar um concurso público. Não quer dizer que você tem segurança, pode mudar um governo, mudar tudo, e você perder aquilo ali. Ah, mas não existe, gente. A segurança está onde você tem o dinheiro. Então você tem que buscar ter liberdade financeira, e aí você consegue ter segurança. Ó, leia esse livro, pode transformar a sua vida. Outro que eu adoro, que eu estou lendo, inclusive eu estou lendo ainda ele, estou acabando, já está tudo arriscado, é esse do Grant Cardone, que é o 10 vezes, né? A regra que faz a diferença entre fracasso e sucesso. E ele, assim, ele dá várias mensagens, vários insights, principalmente sobre fazer mais, né? Se você quer conseguir mais, você tem que se inteirar 10 vezes mais. E a gente tem a mania sempre de se acostumar com o conforto, né? A gente sempre quer o conforto e não quer o extraordinário. Se você estiver buscando conforto, você vai ter uma vida sempre mediana. Se você estiver buscando o extraordinário, você pode ficar ricamente confortável, né? Isso é um princípio, inclusive, que Napoleão Rio, que é outro autor que eu amo, né? E que tem livros, assim, espetaculares, né? Inclusive, eu estou lendo um com a minha equipe agora, que é o Segredos da Mente Milionária. Eu já li, mas eu estou lendo novamente com a equipe. E tem um outro também que eu amo, não vou lembrar o nome, aquele que ele tem uma conversa, ah, Conversando com o Diabo, eu acho que é esse. E ele dá vários insights muito bons. Mas esse aqui, ele vem falando justamente sobre isso, fazer 10 vezes mais, né? O autor desse livro, ele dá, assim, ele dá aquela regra para a sua vida. Você quer crescer? Você quer ter sucesso? Você quer fazer diferente na sua vida, que você não viu acontecer nas vidas da sua família antes? Então, 10 vezes mais. Não é um esforcinho aqui, é 10 vezes além. Então, se você, por exemplo, eu quero começar a vender um produto que é novo, não é expor para uma pessoa e para esperar que 100 comprem. Não! É expor para 100, para esperar que 10 vão comprar. É expor para 1.000, para esperar que 100 vão comprar. Então, você tem que ter, e sabe assim, ter capacidade de sobrepujar os não. Ele fala bastante sobre isso também. De não ter dificuldade de receber não. Porque está tudo bem. Nem tudo que a gente faz é para todo mundo, e está tudo certo. A gente não precisa ter problema com isso, né? Basta que alguns poucos queiram aquilo que você tem. Então, eu gosto bastante desse livro. Então, se você não leu, ele é um livro de transformação pessoal bastante legal. E um livro que não tem nada a ver com o desenvolvimento pessoal, mas é um livro de conhecimento para a área dos olhos essenciais, né? O que aí muitas pessoas às vezes me perguntam. Aliás, você fala com muita segurança sobre os olhos. Eu sinto segurança quando você vem compartilhar sobre os olhos. Eu não tenho medo de usar quando você fala comigo. É porque eu estudei bastante, gente. Estudei mesmo. E um dos livros que eu estudei foi esse daqui. O Grande Manual de Aromaterapia, de Dominique Badot. Então, eu não tenho medo das pessoas virem falar para mim. Ah, perigoso ingerir óleo essencial. Não pode usar óleo essencial em neném. Não pode usar óleo essencial assim, assado. Por quê? Porque eu estudei esse livro. E esse livro aqui, ele é de doutor em aromaterapia. Ele é farmacêutico na França, tá? E ele é doutor em aromaterapia. Ele escreveu esse livro. Inclusive, esse livro foi editado pela editora Laslo, que é uma empresa, inclusive, de aromaterapia no Brasil. E ele fala sobre ingestão. Ele fala, aliás, de várias formas de uso de óleo, né? Ele, assim, explica várias técnicas de uso de óleo. E o curso que eu fiz, que não foi da Doutor na época, né? Hoje eu tenho da Doutor, ensinou todas essas formas de aplicação. Então, cutânea, oral, bucal e sublingual, retal, vaginal, otológica, nasal, respiratória e atmosférica por difusão. Então, eu, quando... Por isso que eu tenho tanta segurança pra falar dos olhos. Porque eu comprei esse livro. Aliás, foi o primeiro livro. Olha, porque eu sou maluca, né? Nunca tinha estudado sobre óleo essencial. Vai lá e compra um livro desse. Cheio de química de óleo. Mas comprei e foi excelente pra mim. Me tornou extremamente autossuficiente, segura e capaz de falar dos olhos pras pessoas. E fazer com que elas se sintam seguras também, exato. E aí? Vocês já leram algum desses livros? Já conheciam? Não ainda? Então, bora fazer uma meta? Vamos ler um livro por mês? Vamos começar? Aqui, olha. Desses... Esse aqui não é de leitura, né? Porque esse aqui é um livro de estudo. Então, não vamos contar com leitura. Esse aqui vamos contar com estudo. E esses daqui, ó, que são de leitura. Você já tem quatro meses de leitura aí. E vamos ler o Segredo da Mente Milionária, do Napoleão Rio. Já pode ler junto com a nossa equipe aí que a gente tá fazendo esse trabalho de leitura. Você já pode começar a ler. O que você acha? Não é uma boa? Desenvolver sua mentalidade. Desenvolver você pessoalmente. Se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente. Mais segura de si. Mais segura pra fazer as coisas da vida. Não é maravilhoso isso? E aí? Gostou de tudo que eu trouxe pra você? Aproveita, se inscreve no canal. Aciona o sininho pra você não perder o nosso conteúdo. Quer conhecer mais sobre mim? Sobre a minha história? Você pode me seguir lá no Instagram. Arroba Ariadne Esteves. Você vai conhecer bastante sobre mim. E você quer falar comigo sobre empreender com o Doterra? Sobre óleos essenciais e coisas desse tipo? Ou sobre Ariadne? E como que eu faço pra poder, assim, saber mais sobre inteligência emocional? Clique nesse link aqui embaixo. Vai falar comigo. Eu tô lá. Vou conversar com você. E a gente vai poder saber como te ajudar a se desenvolver mais. Beijos. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.